PUS PESSAIL Estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um episódio De Pokémon Safari É verdade pessoal, estamos então aqui para mais um episódio De Pokémon Safari e eu vou vos mostrar Uma coisa muito, muito, muito Fiche que eu fiz Off camera, eu disse-vos que eu ia conseguir Acabar, que eu ia fazer isso Porque pelo amor de Deus, né? Olhem só, tchanam Temos teto pessoal, a nossa casa agora tem um tetozinho E está bem diferente Olhem só pessoal, se nós subirmos aqui Estas escadinhas, agora temos aqui um lugar Onde eu vou colocar aqui, se calhar se eu conseguir Vou fazer dois healers, para colocar um de cada lado Tenho aqui o meu PC que eu tinha posto lá em baixo Eu trouxe para aqui para cima E vou colocar aqui alguns baús, talvez um, dois E não, é É complicado colocar dois baús Aqui eu coloco talvez um assim E talvez coloco outro aqui assim Exatamente, é a única forma de eu colocar alguns baús Porque senão vai ficar horrível É Mas bem pessoal, estamos então aqui para mais um episódio de Pokémon Safari E nós temos aqui as nossas coisinhas a cozinhar Estamos aqui a cozinhar mais coisinhas E podem ver que eu já tenho aqui bastantes Pokébolas feitas Eu andei a cozinhar bastante madeira Andei a cozinhar aqui os meus irons Eu já não tenho irons pessoal, só tenho isto de iron E tenho os meus bloquinhos aqui de iron É a única coisa, eu gastei boa iron mano Eu gastei boa iron já para fazer aquilo que eu precisava Mas agora eu preciso fazer lucky blocks pessoal Ah, e podem ver que eu tenho 18 lucky blocks de Lucky blocks Tenho 18 blocks de diamond porque eu parti mais um beacon Eu fui buscar mais um beacon e partiu E faltam-me duas parkballs porque eu dei duas à Miss Num episódio dela para ajudá-la a capturar alguns lendários Porque ela estava a perder muitos lendários Ela tinha perdido muitos lendários e estava a ter muita má sorte Pessoal, eu queria vos dizer que a partir do próximo episódio Começa a nossa procura e a nossa caça por lendários Pessoal, a nossa caça por lendários não A nossa caça por... O que eu disse caça de lendários? Caça de lendários é hoje Pessoal, amanhã começa a nossa caça por insígnias No próximo episódio Vamos ter a nossa caça por insígnias E a primeira pessoa que nós vamos atrás da insígnia É o Poké pessoal O Poké vai ser o primeiro Ele não anda assim a gravar muito Lucky Pixel... Lucky Pixel... Não anda assim a gravar muito o Pokémon Safari e tal Então ele deve estar muito desequilibrado Tipo, não deve estar nada equipado Então eu vou atrás da primeira insígnia E vai ser do Poké Provavelmente depois eu vou atrás do Orion Do Jean, do Keybox Eu vou atrás de todos eles Pessoal, eu vou me tornar aquele que vai ter... O primeiro a ter mais insígnias aqui Pessoal, vocês vão ver Eu vou apoderar-me de muita, muita, muita insígnia Pessoal, eu vou... Passar à frente de toda a gente Vocês vão ver Mas hoje pessoal Nós vamos fazer alguns Lucky Blocks Olhem só Tenho aqui o meu ouro todo já cozinhado E como podem ver Eu tenho aqui esta espada Lucky Sword Mas eu também tenho aqui outra espada Lucky Sword Tenho aqui esta Diamond Boots E esta Diamond Chess Plate Que eu ganhei ao matar um Bob Que spawnou no vídeo da Miss pessoal Spawnou no vídeo da Miss um Bob E foi muito engraçado eu a matá-lo E pronto, é isso Ok Era isso que eu queria dizer Obrigado Fica bem Pronto, agora vamos fazer aqui Droppers Fazemos aqui assim E agora vamos fazer aqui assim Mais uns Dezoito Isto vai dar só dezoito né Pronto Fazemos então aqui dezoito Droppers Eu vou precisar de mais mano Eu vou precisar de fazer mais Droppers ainda Espera que está aqui mais coisa Espera aí Ok, exatamente Agora vamos fazer aqui assim Calças Ah mano Calças Ok Agora colocamos aqui mais um pouquinho Exato E colocamos aqui mais um pouquinho Pronto Temos vinte agora Agora temos vinte E dá para fazer mais uma Vinte e uma pessoal Vinte e uma Ah Lucky Blocks Que vai dar para fazer Mano, vamos ter muita Lucky Blocks Isso Isso se conseguirmos né Fazê-las Porque eu não tenho muito ouro Eu acho que não vai dar para fazer muita coisa É, exatamente Não deu para fazer muita coisa Ah mano Sai muito caro mano Sai muito caro fazer Lucky Blocks Olhem só para isto pessoal Quatorze Lucky Blocks que eu tenho E não vai dar para muita coisa mano Não vai dar para muita coisa Não vai dar Olhem só para isto pessoal Treze Lucky Blocks Não consegui fazer as quatorze mano Pelo amor de Deus mano É muito caro mano É muito caro Uma coisa que eu estou a fazer pessoal Digam nos comentários Pessoal Digam nos comentários Pessoal Eu não me importo Eu estou a vender Uma Park Ball Por dez Lucky Blocks Uma Park Ball Por dez Lucky Blocks Pessoal Uma Park Ball Por dez Lucky Blocks Eu estava a pensar em vender Uma Park Ball Por quinze Lucky Blocks Se calhar Se calhar aqueles que estejam melhor equipados Eu vou vender por quinze Só porque está melhor equipado Mas aqueles que não estão assim Tão bem equipados Eu venda por dez Por dez Lucky Blocks Eu venda uma Park Ball Uma Park Ball Tá Cada dez Lucky Blocks Eu dou uma Park Ball Lucky Blocks de Pixelmon Tá Lucky Blocks de Pixelmon Eu quero muito ganhar bastantes Lucky Blocks de Pixelmon que é para poder ganhar Muita coisa, held items Como leftovers Ganhar esse tipo de coisas pessoal Vai ser muito importante mesmo Nós precisamos agora que nós já temos Estes 13 Lucky Pixelmon Nós podemos fazer com os blocos de diamante Todos de 100% Pelo amor de Deus, deixa eu ver se eu tenho mais aqui Pokebolas, não, não tenho mano Eu vou ter que cozinhar mais, deixa eu ir lá pegar algumas Deixa eu vir cá pegar Mano, quem é que plantou mais uma Quem é que plantou mais uma e tirou o bloco Não era para ter implantado mais uma Quem é que plantou Não sei, mas pronto Vamos lá então pegar aqui as coisinhas todas Pega o mais rápido possível Agora pega, pega, pega Senão vamos aqui gatos, vamos aqui gatos do server Vamos para baixo, exato, pronto Agora vai, sobe, sobe, sobe Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vai para baixo, pronto Assim não somos gatos por flying Pronto, pegamos em todas as nossas queridas amigas Apricorns E agora vamos cozinhá-las aqui, pessoal Vamos pegar aqui o nosso ferro Vamos cozinhar aqui as nossas apricorns Vamos guardar aqui o nosso ferro Porque não precisamos dele por enquanto E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de Espera aí, vamos precisar sim do ferro Precisamos fazer mais, mano Meu Deus do céu Ok Meu Deus, espera aí, calma Assim, exatamente Pronto, fizemos então aqui 60 já Vamos guardar então isto aqui E vamos pôr isto então aqui a cozinhar já Pronto Assim vamos já isto a trabalhar Para fazermos mais algumas pokébolas Porque vamos precisar de muita pokébola Pelo amor de Deus Quanta pokébola que nós vamos precisar Opa Pois é, nós temos aqui mais ouro Olha, dá para fazer mais duas Lucky Blocks Três Deu para fazer três Lucky Blocks Estamos ricos, pessoal Estamos ricos Não temos nem pokébolas, mano Para fazer aquilo que nós precisamos Que bosta Deixa eu cozinhar só mais um Que assim já vai dar dez Apricorns aqui Já vai dar dez cápsulas Para nós fazermos as pokébolas Ok, assim vai dar dez cápsulas Espera Assim e aqui assim Isto antes dava três, pessoal Agora é nesta atualização É que agora dá mais Antes dava dez Antes dava três Ok Pronto Exatamente E agora Agora é só deixarmos cozinhar E vamos lá então Lá para fora E ver o que é que nós podemos encontrar Um Feraligator Olá Feraligator 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 Pronto Pessoal Nós agora temos Lucky Blocks Bastantes Então o que é que nós vamos fazer Nós vamos então dividir aqui Vamos fazer aqui Sei lá Quatro Cinco Lucky Blocks De sorte E vamos lá fazê-las aqui A cem por cento de sorte Vai Cem por cento de sorte Nestas Lucky Blocks Vamos lá ver Espero que nos calha alguma coisa boa Mano E que não saia bosta Por favor Que não saia templos Por favor A série Que não saiam templos Pessoal Vocês me disseram Muitos me disseram Para eu deixar o Moltres No PC E utilizar o O Infernape Não O O Chandelure O Chandelure Então provavelmente Eu vou utilizar o mesmo Chandelure Eu não vou utilizar o Moltres Ou então Eu deixo o Groudon Fico com o Moltres E pego no meu No meu Chandelure Porque o Groudon Pessoal O Groudon tem ataques de luta E tal Não sei o que Mas não é aquela coisa toda Mano O Groudon Reventa-se todo muito fácil O que é que estás aqui a fazer sobre Ok Pessoal Chegou a sorte A nossa sorte Meu Deus do céu Essa foi a nossa sorte Pessoal Esta foi a nossa sorte Bem pelo menos Temos coisas para dar má sorte Temos aqui duas coisinhas Para dar má sorte De resto Não temos nada que preste Ok Vamos lá Lendário Uau 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 Eu capturei com um parquebol Eu capturei um tiranitar Com um parquebol Eu sou muito burro Eu gastei uma parquebol Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu gastei uma parquebol Um tiranitar Nível 58 Quando eu já tinha um tiranitar Oh my fucking god Eu sou muito burro Sabem o que é que é isso? Sabem o que é que foi isso? Isso foi o costume De utilizar sempre As masterballs E as parquebol Ainda bem que eu só tirei uma Eu ia atirar um monte Eu ia atirar um monte Eu ia atirar um monte Esse pack é uma bosta Eu gastei uma parquebol Pessoal Num tiranitar Bem quem precisar De um tiranitar Eu troco Só que eu troco O tiranitar Por outro pokémon E dou Sei lá Peço Sei lá Três look e pixel moon Pronto Caraças mano Eu sou muito burro Como é que eu fui fazer isso? Eu sou muito burro E não posso ter elas na mão Não posso ter elas na mão Sério Vai Lendário Filha da mãe Vai Lendário Mano Olha um bloco Do ouro Sempre é bom Sempre é bom Pronto Lendário Um porrigun Olha os porriguns Não spawnam em lado nenhum Mano Só que são uma bosta Os porriguns são uma bosta Pronto eu vou fazer mais aqui Porque pronto Precisamos disto em 100% Porque eu quero lendários Gostava de capturar lendários Vamos lá ver Lendário Outro Moltres Mano Olha vamos capturá-lo Pronto vamos capturá-lo Agora Trocamos com alguém Que queira um Moltres Em troca de algum outro lendário Pronto vamos utilizar aqui a parquebol Vamos capturar outro Moltres Fica no PC Temos dois Moltres agora pessoal Pronto Pelo menos isso Não tá mal Não tá mal Pronto Saiu outro lendário O problema é que o Moltres parece que é o lendário mais fácil de aparecer Mano Uou Uou O rei cão O rei cão O rei cão Yes Mano Louco 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 Mano Meu Deus do céu Ok Este não saiu bosta nenhum Tá vamos então utilizar o resto dos Lucky Blocks E vamos fazer aqui já mais de sorte que Salish Só vai Oh Pelo amor de Deus Um Magma Uou Um Ho Ho 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 Ai Eu tirei o parquebol mal Ok Já está Capturei 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 o Ho Ho Espera Agora eu tenho que procurar a minha parquebol pessoal Eu tenho que encontrar a minha parquebol Que eu atirei Parquebol 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 Amiga Parquebol Mano Eu não capturei nenhum outro Pokémon Com essa parquebol Diz-me que não capturei nenhum outro Pokémon Ok Foi o Reiko E foi o Ho Ho Exatamente Parquebol Onde é que tu foste parar Mano Oh parquebol Parquebol Eu tinha que ter entrado em luta Mano Eu tenho que sempre que entrar em luta Mano Não estou a atirar os parquebols assim Mano Deixa-me tirar a chuva Mano Não suporto a chuva Toggle downfall Pelo amor de Deus Mano Eu vou ter que subir aqui em algum Pokémon E procurar Pera aí Pera aí Calma Ah Rei quase Deixa-me ver Não Que não é possível Mano Não é possível Parquebol Parquebol Pera É ali É aquilo Não Isto é um Ratatá Mano Mano Eu preciso da minha parquebol Mano Eu quero a minha parquebol Calma Será que ela pode ter vindo aqui Tipo Mano Para muito longe Será Ai mano Eu não posso perder essa parquebol Mano Eu tinha 17 Eu gastei 4 já Né Exato Gastei 4 Se eu tinha 17 e gastei 4 Falta Tinha que ter 13 Espera aí Vamos Vamos procurar por aqui Ali se encontramos Mano 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 Por que que eu sou tão burro E atirei uma parquebol Assim mano Por que que eu sou tão burro E atirei a parquebol Assim Calma Eu tenho que encontrar Essa parquebol Mano Eu vou encontrá-la Eu vou encontrá-la Aí pessoal Eu vou dar aqui um corte mano Para ver se eu encontro E depois volto Espera Ai caralho Eu pensava que era essa Será que não veio tão para aqui Será que tipo ficou mais para lá Espera aí O ho ho se põe ali Eu atirei a parquebol A parquebol tem que ter caído Tipo no máximo por aqui No máximo por aqui Deve ter caído Mano Não é possível mano Tá pessoal Eu abri uma lucky block aqui Eu capturei o ho ho aqui Mais ou menos E olhem só onde é que a master ball foi parar A master ball não A parquebol Veio aqui parar como Não sei Como é que ela veio aqui parar Se eu a disparei foi daqui Eu acho que a disparei daqui Eu disparei assim E ela era Devia ter ido para ali Mas foi para ali Não sei como Mas tudo bem Ok Eu tenho só mais dois lucky blocks Pessoal Só mais dois lucky blocks Será que vem mais lendário mano Será que vem mais lendários Ah mano Outro templo Lá vamos nós com os templos Lá estamos nós com os templos Pessoal Cá estamos nós com os templos Vamos partir esta bosta daqui Tira sai Deixa-me sair Deixa-me sair Lá estamos nós com a porcaria dos templos Mano eu odeio esta porcaria Dos templos mano Sério É uma coisa que eu odeio para caraças Oh um beacon Ah vai para o caraco Vai Pronto Capturamos três lendários hoje pessoal Gastamos quatro parkballs hoje pessoal Uma mal gasta Outra para um lendário repetido E um reiko E um ho ho Mano que coisa épica mano Já vamos ver os pokémons Já vamos vê-los Já vamos vê-los Mano eu estou com muito lendário agora Agora sim estou com muito lendário Mano eu capturei um tiranitar com um parkball mano Como eu sou tão retardado mano Pelo amor de Deus mano Olha este acho que está melhor que o meu Já está melhor que o meu Isto é porque eu lhe dei flamethrower ao meu Que senão nem tinha Ok reiko deixa-me ver Tem Thunder Chalk Uma bosta Spark Lear e Bite Está uma bosta O meu reiko Espera aí deixa-me ver aqui o status Epá eletricidade Electricidade é a tech né Acho que é a tech Não é a special attack Ou é a special attack Eu não sei Se for special attack Está uma bosta Porque ele devia ter defesa Mais defesa Não ataque Está um lixo o long Mas é enormous mano Que épico Espera aí deixa-me ver esta coisa Flamethrower e Roost Ah não 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 Este vai ser o Momotress Este é o Momotress mano Wing Attack Agility Flamethrower e Roost Deixa-me ver o meu É não 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 Que bosta mano Que lixo mano Este está melhor Tem Roost mano Este tem Roost mano Roost recupera a vida mano Caraças E tem Flamethrower também Tem Agility E tem ainda Wing Attack Não perfeito mano Perfeito Bem melhor que o meu Bem melhor que o meu Este Moltrace Caraças Pronto Este Moltrace fica para nós Utilizarmos depois Espera aí Deixa-me curar os Pokémon já agora Eu ainda não vi o Ho-Ho Porque eu estou com muita Expectativa para o Ho-Ho mano Eu estou com muita expectativa Para o Ho-Ho Por isso é que eu ainda não o vi Sério Vamos lá Espera Eu nem vi o tamanho do Moltrace Espera aí Moltrace é huge Oh damn O meu já era O meu era small mano Não Este Moltrace Está uma bosta Espera aí Oh e temos Pronto Tira Special Attack Mas pelo menos Põe Special Defense Bem mais ou menos Deixa cá ver É Este era bem melhor Este Este era bem melhor Special Attack é melhor Se bem que ele tem ataques de voo E etc Que aumentam É no attack Como o Ancient Power também Aumenta no attack E etc Então Epá Este está melhor Este está melhor Sei lá Está melhor Pronto Sei lá Não afeta em nada Pronto Seu lixo Deixa-me cá ver então O nosso querido Ho-Ho Nossa que bosta Ah mano Pelo menos tem Brave Bird Pelo menos tem Brave Bird E temos stats Ok É bashful Não afeta em nada Pronto Pelo menos isso E é huge Também Mano Oh my fucking god Mano Não Não Eu não sei qual é que eu vou deixar Juro Eu não sei que Pokémon É que eu vou deixar Vou ficar com o Ho-Ho O Reiko Eu não sei onde é que eu vou pô-lo Eu vou tirar o Groudon Provavelmente E eu tenho 4 lendárias Já na minha equipa Que equipa é esta mano O Chandelure Já não tem hipótese O Moltres Está muito melhor E o Zangus Eu nunca vou tirar da minha equipa Porque o Zangus É a minha mascota O Zangus Para mim é o melhor É um Pokémon Que eu quero ter sempre comigo Sério Mesmo que eu tenha uma team Completa de lendários Eu quero ter o Zangus lá Tá E o Tiranitar Também é um Pokémon Que eu acho que não tiraria O Moltres Eu só vou tirar Se eu achar Algum outro lendário O Ho-Ho Eu preciso de um Move Relearner Senão não vale a pena eu tê-lo Sinceramente Não vale Não vale a pena Para estes ataques Não vale a pena eu ter Um Ho-Ho Sinceramente Portanto Eu tenho que achar Um Move Relearner Primeiro Antes de utilizar O Ho-Ho Na verdade Eu devia deixar O meu Swampert Talvez Porque eu não tenho Nenhum ataque Nenhum Pokémon D'água Eu devia deixar o Swampert Em troca do Ho-Ho E treinar o Swampert Ao máximo E o Chandler Já não tem hipótese E o Groudon Perdeu a hipótese toda Tipo Eu não gosto do Groudon Eu já gostei mais do Groudon Sinceramente Hoje em dia Eu não gosto muito E o Ho-Ho E o Ho-Ho É o meu lendário Favorito Ah mano Eu vou deixá-lo na equipe Mesmo assim Mano Está muito louco Olha só Olha só Que lindo Mano Oh Ho-Ho Fica aqui Mano Olha lá Mano Que lindo Mano Olha só Tenho o Ho-Ho Tenho o Moltres Espera aí Eu vou pegar nos meus lendários todos Espera aí Vamos pegar aqui nos lendários todos Calma Ok Pronto Temos os lendários todos Temos o Ho-Ho Temos o Moltres Gigantesco Para caraças Porque está grande Temos um Reikoasa Temos Um Reiko Gigantesco Mente gigante Tipo Meu Deus do céu Que abuso E temos também O nosso Groudon Porque o nosso Groudon Está de tamanho normal Até Mano O Reiko é o maior de todos Ele tem o maior tamanho Mano Que abuso de lendários Mas aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Deste episódio E se vocês gostaram Não se esqueçam Deixem o vosso like Favoritem se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Que OP Mano Este episódio foi muito louco E no próximo episódio Vamos Finalmente Tirar a primeira insígnia Alguém Nós vamos derrotar O Poké Pessoal O Poké vai ser derrotado Está bom Like Favoritem Comentem Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem